E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera estou aqui novamente para jogar golfe beleza espero que vocês gostem hoje da nossa jornada no golfe e tô aqui olha só com o Léo que a bolinha vermelha fala aí Léo E aí Lipão e aí pessoal bora lá para esse videozão bora lá e o Léo e o quer dizer o Léo não o Jonas o Jonas é a bolinha verde como sempre né Jonas Ae eu sou um pedaço de vômito né ele mesmo ele mesmo e eu sempre né gente sempre não hoje eu coloquei a bolinha aqui amarela e vamos lá começar a partida de hoje só vai e não esquece do like para fortalecer aqui uns 10 mil likes Caramba Começou Eita Lipão mó estrelinha tu hein Eu sou é mó estrelinha isso que dá nessas youtubers mó estrelinha aí oi Ah você estrelou 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 Nossa de primeira De primeira Caraca Nossa Nossa foi insano Só que a minha estrela gente ela é diferente da vida real a minha estrela brilha Se eu sou o Patrick Opa Eu fui no mesmo lugar que o Lipão É conseguimos passar de segunda É Patrick estrela Só a minha estrela que foi entender o Jonas Móis deslizante essa estrela Móis deslizante essa estrela que desliza a galera Ai não quase consegui passar Ah droga Nossa fui de terceira Ai não foi Aqui é difícil galera Ai fui de terceira também Eu passei por baixo Ah é verdade dá pra passar por baixo Fiquei com medinho Eu vou passar em 5 porque eu fui burro Shit Ô louco bicho Ô louco Só vão ir Fazer o loopzinho com a estrela Nossa é o loop da estrela essa daqui galera 1, 2, 3 e Partiu Pô Léo sacanagem não dá pra pular A minha estrela travou Não dá pra pular Não sei se dá pra pular Nossa mentira velho que eu passei em 5 de novo velho Passei em 5 agora Droga Nossa É que eu fiquei na frente e a estrela não ia vai First Holy One Sério? Aham Ai bateu Caraca galera que jogada épica Eu acho Mano eu acho o Jonas e Léo Que essa jogada aqui merece um like aí É Meu Deus Olha tá A minha jogada valeu pela do Léo e do Jonas junto Oi É Cai naquele buraco roxo ali Lippon Só de leve Não Ah Você quer me trollar né É o É cortar caminho né É Ele mesmo Consegui passar galera Caraca Eu não tô conseguindo não Hoje eu vim aqui pra ganhar galera com essa estrelinha Boa Léo Ih Tu foi em quantas? Eu fui Só tá eu Só tá o Léo Eu nem sei quanto que eu fui Ai 4 4 É Como o Lippon diz né Passei de 4 Passei de 4 Foi? Ih Foi em granolinha Em granolinha Pra onde que eu vou galera? Eu só tô indo aqui Eu também Só fui Só fui com tudo Tem que cair ali? Tem que cair sim Eu caí Nossa quase que eu passei de terceira galera Passei Caraca Que isso Ah agora eu vi Eu peguei o macete do joguinho Oba Hoje eu vou ganhar Tô ganhando de madrugada? Tô jogando Se não for pra ganhar Eu nem jogo né galera Nossa Boa As ideias Será que nesse daqui Dá pra fazer Essas Essas contornões Aqui Ai É bom ou não? Tem que na Velocity É Na Velocity Quase ele pôs aqui Quase Nossa eu passei De 4 tentativas Sério? É Aê Tá quase empatado 24, 25 e 26 É Tô perdendo Eita Agora não foi de primeira essa? Dá Ai eu não consegui não Não consegue né Moisés Ah Não consegui não Nossa Nossa sim Quase que foi uma jogada épica Pra mim foi double Que isso? O que foi terceira tentativa? Caramba Erra aí Léo Fazendo favor O golfe 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 Ah Nossa Consegui Nossa Mitamos Foi o KK Que sacanagem Aê galera Mitamos hein Olha só o Lipão aí Ai Não Aê Passei Par Lipão conseguiu de segunda? Não Não Ah Que isso O meu bugou Eu consegui de terceira tentativa Ih O Jonas não consegue né Moisés Nossa Nossa mano Você foi bem hein Jonas Vai 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 de novo De novo De novo Vai Boa Aê De forte Vai lá Jonas Meu Deus Calcula Atenção Atenção Ó Ó Aê Ah moleque Aprendeu comigo né ô Jonas É Só que não Nossa Eu não vou começar Me gloriar muito Que eu vou perder galera E agora Ai Deu certo O Liposa Não Tô na água Tô na água Cai também Nossa Me deu Me dei bem Me dei bem Ah deu pra passar então Deu Ah não Foi muito rápido Nossa Nossa que merda gente Ferrou aqui também Eu tô muito ferrado Vocês não tem ideia É eu consegui em sete Nossa me ferrei pesado Agora também Em sete Eu consegui em seis Oba Eu tô aí ainda Não É isso que eu fiz o Jonas Eu passei assim ó Igual um tufão e adeus E eu tô quicando Muito Quica 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 Ah Ah Ô louco Nossa mais um pouquinho Consegui ainda de prima ali Que droga Eu vou até colocar uma musiquinha aqui Pra dar aquela emoção É Nossa Em onze Ai qual que é o caminho Agora é pela sorte né É sorte Eu escolho Essa aqui Ah Não consegui Não tá dando não Não tá dando não Não tá dando não Ih rapaz A minha estrela foi igual a um Uma lua Meu Deus Consegui em Em sete Ainda ficou preso Bem no finalzinho Ah que merda Ah Ah Shit Nove Meu Deus Eu consegui em cinco Nove Eu tô se aproximando aí Só errem aí Que eu consigo Ah não Tentei pular Moisés Ah Oi Não dá pra pular com a estrelinha não Não tô conseguindo Não 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 tá dando não Ih Qual foi Acho que o Léo não ativou o burrão É É Hashtag Léo Burrão Ah Sim sim Não mas eu tava conseguindo Eu tinha sensação que eu tava conseguindo pular antes Não né Que quica Essa estrelinha é mó Mó traiçoeira Entendi Ai Passei Oba Nossa Nossa que jogada Ô Jonas Caraca Você é o bichão mesmo hein Jonas Que isso Que isso Pode ir Pode ir Opa tem que calcular o momento correto aqui Ai não deu boa Ai Não deu pra calcular não Olha minha estrelinha gente Eita Caraca deu boa aqui pra mim Conseguiu? Não Tô Tô próximo Nossa Aqui deu boa Ah não Eu ia conseguir em três Nossa Nossa Ah Eu tô aqui no tubo Eu tô aqui nesse tubo Ah Tu vai chegar bem no lugarzinho onde eu tava Ah não É Foi Foi No lugarzinho onde eu tava Consigo passar Tá Aí tá Boa Quanto você foi Léo? Quatro Eu fui cinco Mas galera Tá muito igual hoje o jogo aqui Tá Tá empatadão Ixi Aqui em cima mesmo? Ixi Ixi Qual foi? Sujou galera Ixi Vamos pra baixo Deu boa Léo? Ah Pra baixo Não tô vendo a saída ainda não Nossa Eu não acredito que eu vou fazer isso Foi pro outro lado É Mas é pra baixo Ah Droga Nossa Shit Droga Ai Ah Não acredito Nossa Será que Ai Esse aqui vai calcular muito Pra onde que é? Pra baixo Pra baixo Ah Oito tentativas já galera Meu Deus Eu também Consegui Ah Shit Calma galera Eu vou calcular o bagulho aqui ó Beleza Consegui em quantas Jonas? Eu consegui em dez? Oito Nossa Deu bem Nossa Eu vou precisar Nossa gente Vou usar a tática do tufão Ixi Última chance Lipão Agora Nossa Ah Ah Nossa Ferrou todo o meu placar velho Meu Deus Mas ainda tá bem Ainda tá bem Eita Eu acho que é lá no fundo Não é Não Ah Essa aqui eu lembro Essa aqui eu lembro Tem tipo uns canos Lá em cima Sim Uma calha não é? É isso Ah Nossa Mais pro ladinho galera Ah quase Não Cocomelo Maldito Nossa velho Essa estrela é uma merda A estrela é uma merda Não tem que fazer Ah Que isso eu não tô conseguindo? Nossa eu também não Caraca o meu ficou travado Sim o meu também A estrelinha ela trava? Caramba Nossa que merda Ah sacanagem Nossa galera eu me ferrei muito Consegui só agora O Jonas já conseguiu? Eu consegui acho que em nove Nossa de novo galera Que merda A estrela me travou Nossa Você conseguiu menos ainda Léo? Consegui em menos? Ih Acho que eu Perdei essa aqui galera Vamos torcer pro Léo se ferrar aí A única saída Ih Nossa O que que eu faço agora A gente Ah caí Ah esse é lago mesmo? É Tô ligado É o lago Já tô ligado Já tô aqui na linha já Opa Ô chegamos Caí em pezão ainda Aê Oba Consegui passar Não Vamos ver se eu vou conseguir ganhar Não ganhar não Mas pelo menos fazer menos feio Aê Ih não vai dar não né galera De ganhar O último tem que ser o mais difícil de todos É Ah esse aqui eu lembro Eu também lembro Ai Vai ficar jogando de madrugada aí É É mó safado né Nossa Nossa que merda Sai de mim Ô louco Fui Aê Aê Agora ele põe tá de frente já Não não Me ferrei ali no início Eu fui de first Nossa Boa Sei se Ah mas foi por pouco Mas a gente ficou mais ou menos igual ó 10 pontos de diferença só Sim Caramba Nossa 5 pontos eu e o Léo 5 pontos eu e o 10 Somos todos estrelas cara Somos estrelinhas É Hoje literalmente os youtubers Né Estão como estrelinhas Pois é Galera Espero que vocês tenham gostado então aqui hoje Mais um episódio de Golf with your friends Olha só Né Espero que vocês tenham gostado E Não se esqueça de passar no canal do Léo E do Jonas Está aqui na descrição Então hoje foi o episódio das estrelas E muito obrigado galera Quem tá gostando aqui dos vídeos Não se esqueça de estrelar aqui embaixo o like Se inscreva no canal também Um abração do Mano Lipão E fui Valeu